É não ter nada não, você tem razão Que de confusão não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, vim Só quero lhe dizer, que eu amei você Que só vim pra cá, pra te encontrar Não tem nada não, pois eu não sou mais Do que um joão, vim É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudade mas, não tem nada não Você tem razão, que de confusão não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, vim Só quero lhe dizer, que eu amei você Que só vim pra cá, pra te encontrar Não tem nada não, pois eu não sou mais Do que um joão, vim É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudade mas, não tem nada não Que confusão, eu sou João Não tem nada não, você tem razão Ah, que confusão Eu sou João É, não tem nada não Você tem razão, que de confusão Não se vive, não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, vim Só quero lhe dizer, que eu amei você Que só vim pra cá, pra te encontrar Não tem nada não, pois eu não sou mais Do que um joão, vim Não tem nada não, pois eu não sou mais Não tem nada não, pois eu não sou mais Eu sou eu Não tem nada não, pois eu não sou mais Não tem nada não, pois eu não sou mais